Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um canal e nesse vídeo a gente vai estar falando sobre métodos ou funções em si, tá? Então pra começar, vocês já devem ter alguma formidária com métodos, porque a gente já está utilizando aqui faz algum tempo, por exemplo, a função printf e a função scanf são métodos, tá? Então são basicamente blocos de código, como o que vocês estão vendo aqui, tá? Isso aqui é um método chamado método main, beleza? Então a gente vai criar um método aqui, fora do escopo do main, que os métodos são basicamente utilizados para facilitar a programação e a divisão do projeto. Então a gente vai especificar o tipo de retorno, de habilidades que a gente vai querer de retorno, que vai ser int inteiro, tá? A gente vai criar uma função chamada somar, a gente vai passar o primeiro número, que vai ser int a, e o segundo número vai ser int p. E a gente vai ensinar chaves e o resultado, a gente vai usar return para retornar um valor, vai retornar a mais d, ok? Beleza, feito isso, a gente vai ler aqui, vamos criar três variáveis, int a, a, b, c, printf a, digite o primeiro número, vai ser igual, Então a gente vai adicionar aqui um scanf, porcento de, e a, tá? Printf, digite o segundo número, porcento de, scanf, porcento de, e b. Então c vai ser igual a somar a e b, tá? E a gente vai aqui, por último, digitar, é, mostrar aqui o, a soma é, é porcento de, e a gente vai digitar, passar a variável c, pra, pra ter a soma como resultado. Então, esse é o nosso código, até o momento, como vocês podem ver, tá? Vamos compilar e executar, pra que a gente possa ver essa aí. Então, se a gente digitar 5 e 6, a gente vê que a soma é 11, ok? Se a gente digitar 1 e 2, a gente vê que a soma é 3. Então, aqui a gente criou uma função, e a gente poderia utilizar essa função em outras partes do nosso projeto, beleza? Então, esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado, falou e fui!